Música Olá meus divos, minhas divas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou mostrar pra vocês que muita gente me pediu como é que faz pra colocar o aplique no cabelo Gente, ele é muito fácil, entendeu? O meu aplique é assim, ó, ele é assim Aí aqui atrás vocês estão vendo, ó, é do tic tac, ó Aí é muito fácil, é só vocês prenderem aqui atrás Aqui atrás e colocarem no cabelo E pode usar de qualquer jeito Vocês tem que fazer, tem que amarrar, tipo fazer uma chuchinha pra ele ficar bem presinho mesmo Entendeu? Pra poder dar certo Eu gosto de fazer rabo nele Eu geralmente faço rabo nele Eu acho que vocês já deram pra perceber, né, nos vídeos Então é isso, gente É muito simples colocar o tic tac que tá aqui Ele fica bem presinho, ele não sai E é melhor, sabe por quê? Porque não estraga cabelo Você colocando aquele aplique de colar Aquele aplique de... estraga o cabelo todo Esse aqui não Você coloca e tira a hora que você quiser Eu não preciso dormir com ele, nada disso Coloca ele mais pra gravar, pra sair pra algum lugar Mais pra essas coisas Eu espero que vocês tenham gostado do dia, né De como colocar e aprendido, né Que é aqui atrás E colocar, prender o cabelinho Cada cabelinho aqui Fazer isso aqui, assim, ó Pra vocês poderem colocar o cabelo E até quem tem cabelo grande também E quiser ficar mais cheio Ele também fica bom também Fica mais cheio o cabelo E vocês já viram como que ele é lindo, né, no meu cabelo Então é isso mesmo Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem sugestões de vídeo que vocês querem que eu faça Ou algum dia, alguma coisa assim Deixa aquele like positivo Comenta aí embaixo Espalha pras suas redes sociais Que eu quero chegar muito a 10k 10k da Nanda Hashtag 10k Um beijo pra vocês, divos e divas Tchau 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 Tchau